O pesadelo na vida do empresário começou em fevereiro do ano passado, quando ele conheceu o suspeito na porta de uma boate em Goiânia. Ele sempre tentava trazer as pessoas para o próximo dele. Ele falava que pagaria tudo nessa noite, a gente achou um pouco esquisito e tudo mais no início e tal, mas era uma pessoa cativa, uma pessoa que teve gente boa e tal, então acabou criando um laço de amizade muito forte com ele. Tanto com ele, depois foi integrando com minha namorada, com outros amigos, e sempre foi um cara que nunca passou nenhuma questão de desconfiança, alguma coisa que pudesse levantar alguma dúvida a respeito da característica dele e do caráter dele. Segundo o empresário, o convite para entrar no mercado financeiro surgiu durante uma conversa entre os dois. O combinado era que ele teria lucros de 8% ao mês. Nesse vídeo, o suspeito mostra o que seria o saldo bancário. Ele apresentou o escritório dele e aí ele ofereceu, no primeiro momento, um valor do rendimento que parecia absurdo. Ele ofereceu um valor de 3% ao dia. Eu achei absurdo o valor que ele estava colocando, era R$ 150,00 por dia, e aí que ele me apresentou toda a diária dele de rendimento que ele teve no dia. Então era normal ele ter R$ 3.000, chegou a um dos rendimentos que ele apresentou para ser mais de R$ 44.000 que ele tirou num dia. Isso teve uma confiança, até porque tinha outras pessoas também de conhecimento, tinha uma rede próxima a ele também que sabia dos investimentos que ele fazia, que não tinha tido problema até então. Foram poucos meses de uma amizade que rendeu um prejuízo de mais de R$ 250 mil para o empresário. Segundo esta advogada, o estereonatário foi tão ousado que chegou a propor uma sociedade com a vítima e fez até contrato registrado no cartório. Ele usava dessa amizade, usou da construção de sociedade, chamou a vítima para que ela emprestasse dinheiro para ele, para fazer essas operações financeiras. E a ilegalidade, além disso, está no fato de que a operação financeira realizada nesse valor em próprio nome não é característica da profissão, do agente autônomo financeiro. O empresário já abriu um processo no Ministério Público. O promotor encaminhou o pedido para que a Polícia Civil investigasse o caso. A polícia já ouviu algumas pessoas. E o suspeito deve prestar depoimento nos próximos dias. Mas, segundo a vítima, o homem não está mais no Brasil. Vimos ele há pouco tempo em uma live de um investidor famoso, a nível nacional. E, um tempo atrás, nós vimos uns stories de uma pessoa que mora em Barcelona, no dia do jogo do Brasil, que ele estava nessa boate em Barcelona, viu um camarote com um monte de bebida em cima da mesa, mulheres no camarote, na cidade de Barcelona. Então, atualmente, ele está em Barcelona. Possivelmente porque uma das pessoas que eu alertei que estava com ele nesse camarote, uma das pessoas, ela relatou que ele estava pedindo dinheiro emprestado, que ele achou esquisito porque era o primeiro dia que ele tinha conhecido essa pessoa lá. O empresário diz que, além dele, outras pessoas também teriam caído no golpe do investimento no mercado financeiro, inclusive parentes do próprio suspeito. Eu tenho conhecimento de outras vítimas, sim. Vítimas que trabalhavam também com ele no escritório, vítimas de outros estados, também aqui do país. Temos vítimas que estão passando por problemas também psiquiátricos, inclusive, por conta da restação da confiança, que foi criado por amizade, ligado à família, que está passando por problemas psicológicos por conta disso aí, e de outras pessoas que têm ligação com ele de amizade de muito tempo. A defesa do empresário diz que, durante o ano, o homem que se apresentava como agente financeiro movimentou mais de 2 milhões de reais em uma conta bancária pessoal. A advogada diz que o banco pode também ser responsabilizado por não ter questionado essa grande movimentação. O banco tem que monitorar e verificar o que era a inconsistência nesse caso. Uma pessoa física que realizava grandes movimentações, valores milionários, bilionários na conta, então entrava muito dinheiro, saía muito dinheiro e sem justificativa. Se fosse, quando é uma empresa, alguma coisa regulamentada, abre-se uma pessoa jurídica, há toda uma regulamentação. Conversas entre o empresário e o suspeito de estelionato mostram que o homem sempre arrumava uma desculpa. Aqui, ele diz que a mãe não havia recebido um dinheiro e que o pneu do carro havia estourado. Nessa outra conversa, o homem fala para a vítima vender o carro para fazer investimentos na Bolsa de Valores. Nos áudios enviados pelo aplicativo de mensagens, o suposto golpista dá mais desculpas e chega a ameaçar a vítima. Eu não transferi o dinheiro porque não está liberado, não caiu na minha conta, não está liberado, não está liberado, cara. Eu fui no banco hoje, eu fui pessoalmente lá, perguntei e não está liberado ainda. Estou entrando toda hora aqui. Não está liberado, cara! Se você fala assim, transfere, como é que eu vou transferir? Estou quase bloqueando, mano. O escritório do suspeito fica nesse prédio comercial, em uma área nobre da capital. A sala fica no 11º andar. A nossa equipe tentou falar com alguém, mas fomos informados de que a sala está fechada e que há mais de seis meses o dono do escritório não é visto por aqui. Esse advogado da vítima diz que muitos estelionatários se aproveitam da falta de punição para aplicar golpes como o que o cliente dele caiu. Mas, segundo ele, a lei está mudando e o cerco apertando para o lado dos golpistas. Em caso desse tipo de aplicação, onde a pessoa induz alguém ao erro, justamente com aplicações financeiras, com criptomoedas, com crimes que antes a legislação não amparava de uma forma mais rigorosa. Antes, aplicava-se ou estelionato ou até um furto qualificado, uma apropriação indébita, mas era algo vago dentro da legislação. Hoje, com o artigo 171A, vem afunilar essa situação, pegando justamente esse estelionatário que antes golpista, agora ele vai ter uma pena de até oito anos. A defesa espera que o homem suspeito de aplicar golpes seja preso e devolva o dinheiro das vítimas. A gente não espera nada menos do que o indiciamento em uma prisão preventiva. O empresário também espera reaver o dinheiro e diz que se sentiu traído por confiar demais no homem que ele acreditou ser amigo. Sei de relatos de pessoas que deram valor com ele, que pegou da aposentadoria, como servidor público. Então, assim, ele levou vidas, ele está torrando vidas no lugar que ele está. Eu desejo não só que ele repare o valor minimamente, para que a gente consiga voltar, pelo menos, a ter a nossa vida normal novamente, mas que ele pague e seja responsabilizado por isso que ele fez.